Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Mimia Especial e hoje eu vim mostrar para vocês um carinho via correio que nós recebemos, na verdade a Vi recebeu Se você quer conferir, continua assistindo aí Então nós recebemos um carinho via correio da nossa amiga e seguidora Pamela, a Pamela é uma seguidora aqui do canal Ela já mandou carinho para a gente algumas vezes, já tem outras vezes aqui no canal dos carinhos que a Pamela mandou para a gente E ela adora aposentear a Vi, e ela é uma amorzinha de pessoa, e esses dias ela me chamou e falou, Dani, mandei uns laços para a Vi E mandou um laço aí para mim, mas eu tinha postado quando ela me chamou Então, chegou, eu fui buscar no CDT e são muito, muito, muito lindos Tem nessa caixinha aqui e eu vou mostrar para vocês os laços que ela mandou para a gente Ela mandou uma cartinha muito fofa, que eu não vou ler porque é pessoal, né? Mas muito obrigada pelo carinho, pelas palavras, né querida? Sabe que eu adoro você E mandou, se eu não me engano, são seis laços para a Vi, um mais divo que o outro Então, adoro Sou triste porque estamos em quarentena, não estamos saindo para a rua para desfilar os laços Mas assim que passar a quarentena, estaremos desfilando por aí com laços divos e maravilhosos Vou começar pelo que eu mais gostei, porque eu adorei essa cor Cheguei, entendeu? Olha que coisa linda esse laço neon Olha que bafo É bafônico isso aqui, gente, olha isso Vai ficar lindo naquela cabecinha pequena da minha criança Tem esse que ela mandou A minha mãe gostou mais desse daqui Esse é o preferido da minha mãe Esse em tom de azul e branco, que eu também achei divo e maravilhoso Todos eles são divos e maravilhosos Olha isso, que coisa mais linda Aí tem os temáticos Tem esse que é de unicórnio Olha que coisa mais fofa Olha esse aplique, gente É acrílico Sabe aqueles acrílicos? É acrílico Olha que coisa diva Lindo, 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 lindo demais Tem esse outro que é de estrelinhas Que olha também que coisa mais fofa Olha essas cores Isso aqui na cabeça daquela criança vai ficar bafo Gente, um bafo E o último, mas não menos importante Que é de sorvete Olha que coisa mais fofa É sorvete, gente Tem uns pompons colados Olha que coisa mais linda É muito lindo Muito, muito, muito lindo E ela mandou esses cinco lacinhos pra mim Que são as coisas mais lindas e maravilhosas desse planeta Olha isso Olha isso, gente E quem acompanha, quem sabe que eu gosto de arrumar a vida pra escola Arumar a vida pra sair, botar uns laços no cabelo Os pompons As alegorias Porque eu sou dessas, né? Tem pessoas que brigam comigo Fala que ela já é mocinha Não tem que causar nessas coisas Eu acho que não Acho que ela tá muito bonita Pro cabelo E eu gosto de botar Enquanto ela vai mirar pra mim e falar Que ela não quer usar mais Ela vai continuar Como ela não vai falar Que não quer mais Ela vai usar o resto da vida Doida, doida, pessoa, né? Mas fala Vocês não são maravilhosos esses laços Imagina Eu tô imaginando os looks de Vitória Com esses laços no cabelo Vamos arrasar Então assim a quarentena acabar Seremos desfilando por aí E acompanha lá no Insta Pra você ver várias fotos De Vitória com os laços Então esse foi o carinho Que a Pamela mandou pra gente Que eu achei maravilhoso Lindo demais Tô apaixonada por cada um deles Pamela, minha querida Muito obrigada Não só pelos laços Mas pelo seu carinho Sempre com a gente Você tá sempre muito carinhosa Com a gente Tá sempre acompanhando a gente Por aqui Mesmo na correria do dia a dia Tá sempre acompanhando a gente Por aqui Lá no Insta Comentando Participando Então muito, muito obrigada Pelo carinho Eu sei que você gosta muito De mim, Davi E talvez você torna uma pessoa Especial pra gente Ao longo desses meses Que a gente tem que se comunicar Tá bom? Então pessoal Esse é o vídeo Do nosso Dani Todo dia de hoje Rapidinho Só pra mostrar esse carinho Que a gente ganhou E Como eu falei Em breve Teremos muitas fotos De solando esses laços Por aí Quando a gente puder Voltar a sair na rua Né? Mas por enquanto Fique em casa Lave as mãos Usem álcool em gel E se cuide Beijos Até o próximo dia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti